Fala galera, beleza? O Elio aqui trazendo mais vídeo. Pessoal, hoje nesse vídeo que eu vou trazer pra vocês 10 farms úteis pra fazer no seu mapa aí do Minecraft. Cara, só tem farm da hora, mano, na minha opinião, mano. Mas enfim, bora lá. Sem enrolação, a primeira farm que eu quero mostrar pra vocês aí, mano, é uma farm bem legal mesmo, que é a farm de ovelha. É uma farm bem simples mesmo, o que acontece? As ovelhas tá aqui e tem aqui, ó, um ejetor com tesoura dentro, a tesoura é acionada e as lãs é armazenada aqui dentro. Bem fácil mesmo, não tem segredo. A segunda farm, pessoal, é a farm de madeira aqui. Olha essa farm aqui, mano, muito da hora mesmo. Aí você vem aqui, que você escolhe se você quer pegar madeira com a mão ou com o machado, aí você vem aqui, pula aqui em cima, planta e vai tirando a madeira. Aqui é onde as madeiras ficam armazenadas. Aqui é onde você coloca a farinha de osso e aqui fica todas as maçãs, as muda de carvalho e os troncos aí, beleza? E a terceira farm, mano, por coincidência, ela fica debaixo da minha casa. Se você vir aqui, mano, aqui pra trás, ó, ela fica bem aqui debaixo. Cheguei! E não é nada mais, nada menos que uma farm de slime, isso mesmo. Olha a quantidade de bola de slime que está aqui dentro, mano. Muito boa mesmo e bem fácil de se fazer. Olha, o sistema é várias plataformas aí, não tem segredo. Aí os slime vem e cai aqui dentro. Só que como vocês podem ver, depois que atualizou o Minecraft para 1.16.3, se eu não me engano, os endermers estão pegando muito bloco e como vocês podem ver, se apelou os blocos tudo aqui, ó. É, nessa parte aqui, ó, tinha os slime aí, mano. Tinha os iron gole, que os iron gole atrai os slime e os slime cai aqui ali dentro. Ela ainda funciona até hoje, só que tem que colocar os iron gole ali dentro. Eu não coloquei, eu tenho que colocar, mas funciona até hoje e é muito boa mesmo. A quarta farm aí que vocês precisam ter no mapa de vocês é uma farm de abóbora e melancia, cara. Usa demais, viu? Caramba, quando eu usei, mano, dá bem que eu tinha ela. E olha o tanto que tem aqui, mano. E outra, essas daqui é uma das primeiras farm que eu tenho, você vê, ainda até hoje não lotou. Porque eu uso bastante aí para vários projetos aí. E a sexta farm, mano, é nada mais, nada menos que a farm de ferro, mano. Olha essa farm de ferro, mano. Que louco. Aqui tem água, aí os golem nascem aqui nessa plataforma e cai lá embaixo. Olha a quantidade de villard que tem aqui. Vou te falar, não é pouco villard não, hein. Eu ainda fiz uma farmzinha aqui de villard ainda, mano. Você tá doido, tem villard pra caramba aqui, mano. É villard que não acaba mais, você tá maluco. E a sétima farm, mano, é a farm de mel, cara. Olha isso daqui, mano. Ela é bem simples aí de se fazer, mano. Olha como vocês podem ver aí, ó. E ela dá muito mel mesmo. Olha o baúzinho lotado de frasco de mel aí, mano. Você tá doido. A oitava farm aí, mano, é a farm de flor. Só que infelizmente, mano, minha farm de flor, eu fiquei mexendo nela ali, mano. E ela estragou, mano. Eu preciso arrumar ela urgentemente. Mas o sistema dela era bem fácil mesmo. É só praticamente isso daqui, um timezinho aqui. Não tem muita coisa assim extraordinária, tá ligado? Muito boa mesmo. E uma farm que eu quero mostrar pra vocês, que é uma farm bem legal. Nós precisamos ir pelo Nether. E ela está nesse caminho aqui. Tem vídeo dela fazendo essa farm aí. Vamos pegar aqui um carrinho e vamos para lá. Chegamos aqui. E como vocês podem ver, mano, é a farm de guardia. Isso mesmo. Olha a quantidade de itens que tem nessa farm. E olha que eu uso ela muito, viu? Eu vou usar aqui, ó. Um game mod espectador pra vocês verem como que é aqui por trás do sistema. Eu fiz um separador de itens aqui bem fácil mesmo. Tem tutorial aí no canal. E o que acontece? Eles caem aqui dentro, ó. Os guardias caem aqui dentro e queimam na fogueira. No meu caso, eu não queria o XP. Mas se vocês quiserem, também pode transformar essa farm em uma farm at-guardian e XP também. Agora, vamos entrar lá no... Sair aqui do Nether pra mostrar pra vocês como que ela é. Ela fica nessa direção aqui, ó. E nós temos que ficar lá em cima naquela plataforma pra render os guardias aqui. Como que funciona essa farm, mano? Ali embaixo, ó. Ela tem várias areias das almas. E essas areias das almas, quando o guardian vai ali, eles empurram... Ai, caramba, quase morri. Eles empurram aí os guardians lá pra cima e ali dentro daquele quadrado ali tem vários portais. Aí os guardians entram dentro do portal e já aparecem lá no Nether e ficam gerando infinitamente guardian pra nós aí. E eles já morrem. E pra essa farm funcionar com 100% aí, é só nós ficar aqui em cima nessa plataforma. Cara, tem tutorial aí no canal. É só vocês irem nas playlists aí do canal, mano. Que a maioria dessas farms, tudo tem tutorial aqui no canal. Aí eu fico aqui dentro, eu me tampo aqui e fica rendendo aí muito guardian aí pra nós. Essa daqui foi uma das melhores farms que eu fiz. O que acontece, pra não ficar, pra me sincronizar lá no Nether, eu fiz um portal muito distante ali. Que é pra mim poder voltar. Como vocês podem ver, quando eu volto lá para o Nether, eu não caio junto na onde que os Enderms caem. Então vocês tem que tomar cuidado com isso daí quando vocês forem fazer. Aí eu volto aqui. Como vocês podem ver, tá aqui, mano. Muito boa mesmo. E a última farm que eu vou mostrar pra vocês é uma farm bastante útil, que usa muito mesmo. Que vocês precisam ter aí no mapa de vocês. Cara, essa farm que é muito útil mesmo. Aqui você liga ela e desliga. E como vocês podem estar pensando aqui, vocês já sabem que farm que é essa. Farm de itens. Recentemente eu vim aqui, peguei todos os itens, levei lá pra minha casa, porque eu tava precisando. Mas é, pra ela render os itens, nós liga ela ali. Ela não é XP. Farm de XP. Eu tenho outras farms aí. Se vocês quiserem eu posso trazer aqui, ó. Um top 5 farms de XP aí. E pra essa nossa farm render muito itens, eu tenho que ficar aqui, ó. Eu fico aqui e ela fica rendendo muito itens mesmo lá embaixo. Aí tem demais, viu? Muito item mesmo. E pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra acompanhar as farms aí. Os vídeos do canal só tá saindo vídeo topzera aí. É muito importante vocês se inscreverem e deixar o like pra acompanhar. Deixa um comentário também de dicas aí pra me fazer vídeos. E alguma coisa que você quer ver aqui no canal, beleza? E aí sim, até a próxima com mais um videozão. Fus! E aí